Sobre as eleições deste ano, a Justiça Eleitoral segue convocando os mesários para trabalhar nas eleições deste ano. Outubro é o período em que várias pessoas trabalham voluntariamente para a Justiça Eleitoral. Eu conversei com a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, a Juliane Guimarães, que fala a respeito do período de convocação dos mesários. Nós já estamos em contato com todos os mesários pelo WhatsApp, já tem algum tempo. E agora eles estão recebendo a convocação formal da Justiça Eleitoral. Todos foram contactados anteriormente para saber se eles realmente tinham interesse em trabalhar nessa eleição. E aqueles que manifestaram o seu interesse, agora começaram a receber as notificações, as convocações formais para trabalharem no dia da eleição. Eles têm um prazo para apresentar a justificativa de não comparecimento ou não? A partir de agora foi convocado, tem que comparecer? Isso, a partir de agora convocado tem que comparecer, salvo algumas exceções previstas na legislação. Então, se esse mesário adoecer ou acontecer algo ali que justifique o pedido de dispensa, ele pode requerer ao juiz eleitoral que ele seja substituído e apresentar a documentação ali que comprove a sua alegação. A convocação vai até quando? A convocação, ela já terminou. A gente pode convocar de acordo com a necessidade, havendo, por exemplo, a necessidade de substituir um mesário já convocado. Então, o processo de convocação acontece até o dia da eleição, onde nós podemos convocar novos mesários para suprir ali a omissão de algum que faltou no dia ou pediu dispensa em um período anterior. Ou seja, todos que vão trabalhar já receberam o comunicado? Estão recebendo. Então, assim, pode ser que você foi convocado e ainda não recebeu, mas nós estamos encaminhando. Até porque aqui em Três Lagoas são duas zonas eleitorais. Então, eu não sei como está esse trâmite da outra zona eleitoral. Na 51ª zona, nós já começamos a encaminhar as intimações. Juliane, quantos mesários serão convocados aqui em Três Lagoas? Olha, pela 51ª zona eleitoral, são convocados 700 e poucos mesários. Em um total, a gente movimenta ali em torno de mil pessoas, incluindo ali os auxiliares, a junta eleitoral, os membros da junta, policiais. Somando-se a isso, os mesários da outra zona eleitoral, que aí tem um outro número. E teve mesários voluntários que se prontificaram, vieram aqui e falaram, eu quero trabalhar nas eleições? Sim, muitos, inclusive. Por conta de todas as vantagens, né? Então, atualmente, nós trabalhamos somente com os mesários voluntários. Então, aqueles que realmente falaram, eu quero trabalhar na eleição. Aqueles que nós entramos em contato e eles falaram assim, não, eu não quero, nós substituímos. Então, hoje a gente consegue trabalhar somente com aqueles que realmente querem participar da eleição. Porque anos atrás, tinha esse estigma, né? De que, nossa, uma vez que eu trabalhar como mesário, sempre vou ser convocado. Nunca mais vão tirar meu nome da lista. E atualmente, não é bem assim. Então, o mesário trabalhou uma vez, ele falou, não, realmente não faz sentido para mim, eu não quero mais ser convocado. Ele pode ser substituído. Então, o mesário trabalhou uma vez, ele falou, não, realmente não faz sentido para mim. Então, vamos lá.